Salve família, tamo junto, tamo misturado. Você não vai acreditar na novidade que acabou de sair. O Tribunal de Justiça proibiu a Cobase de vender animais em shopping center, mas não só no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Isso mesmo, é bem isso que tu ouviu. A Cobase está proibida de vender animais em qualquer shopping do Brasil. Essa decisão já tá dando o que falar. E agora a gente vai começar a entender todos os detalhes dessa decisão histórica que está viralizando na internet. Na última segunda-feira, agora, pertinho, a juíza Patrícia Antunes, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, emitiu, família, uma decisão proibindo a Cobase de comercializar em suas lojas situadas no shopping center qualquer animal. E a ordem é muito clara. E os animais que estão nessas lojas, em shopping centers, devem ser transferidos em até cinco dias. E se a Cobase descumprir, a multa será de mil reais por dia. Eu até achei pouco pra uma empresa do porte da Cobase. Mas o que motivou essa decisão? A AMI Patas entrou com uma ação civil pública contra a Cobase, pedindo uma tutela de urgência. Eles argumentam que os animais estavam sofrendo no ambiente comercial, especialmente depois de um incidente grave. A unidade da Cobase do shopping Praia de Belas, lembra, com a enchente aqui em Porto Alegre, foi inundada e cerca de 175 animais morreram. E qual foi a resposta da Cobase? A Cobase se defendeu dizendo que a proibição prejudica a livre concorrência e que ela está há quase 40 anos no mercado e nunca houve registro de maus tratos. A empresa também declarou ao portal G1 que ela desconhecia essa decisão. Mas detalhe, a juiz autorizou a Cobase a vender animais em lojas que não estão situadas em shopping center. Mas essa autorização pode ser revista se a empresa não elaborar um plano de contingência para os resgates de animais. Esse plano vai exatamente dar todo o passo a passo que a empresa tem que fazer quando houver novamente um evento da natureza diverso, perigoso, grave, como foi as enchentes no Rio Grande do Sul. E agora eu quero saber de você, o que que tu achou dessa decisão? Tu concorda com a venda de animais em shopping center ou mesmo em pet shop? Comenta aqui, deixa tua opinião nos comentários, eu quero saber como que tu tá pensando sobre isso. E não se esquece de curtir esse vídeo e de te inscrever no canal pra mais atualizações em outros casos e assuntos importantes que eu vou trazer em primeira mão pra você. E eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.